Seguindo por aqui, eu tenho um recado muito importante para você que está assistindo o Minuto Bom Dia. Fique atento porque é o seguinte, você está pensando em alugar um imóvel, comprar um apartamento ou até mesmo você aí que está pensando em alugar um novo lugar para a sua empresa e por que não a Solar Imóveis? A Solar Imóveis é um milhão de confiança e qualidade que tem todas as opções para você. Acesse agora mesmo o site solarimóveis-rs.com.br ou também pelo telefone 3 519 8630, tá bom? Só no site da Solar você também pode acessar lá e ver todas as informações dos imóveis, como você deve comprar, os valores e tudo mais, as informações que você vai precisar, tá? Telefone para contar 3 519 8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.